Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo, não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é pecado e se eu te dar errado, que se dane o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo, não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é pecado e se eu te dar errado, que se dane o mundo, eu só quero você Obrigado